Música Olá, vai ser lançada hoje uma campanha que pretende acelerar os julgamentos dos casos de violência contra mulheres. O lançamento será durante o Encontro Nacional das Delegacias da Mulher que começa nesta terça-feira em Brasília. Vamos voltar a conversar com a repórter Carolina Monteiro que tem as informações sobre a campanha. Carolina. Malu, sobre a campanha Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha, a lei é mais forte. Eu converso agora com a Aparecida Gonçalves, ela que é secretária nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Qual é o objetivo dessa campanha? É justamente fortalecer ainda mais a lei? É, na verdade é fortalecer a Lei Maria da Penha e combater a impunidade e a violência contra a mulher no nosso país. Ela procura também dar mais celeridade ao processo? Na verdade, o objetivo é nós envolvermos todos os atores sociais, prioritariamente a questão do Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, para que nós possamos efetivamente fazer julgamento dos assassinos de mulheres nesse país. E como será a campanha? Porque ela está dividida em fases. Como é que vai ser a primeira fase? Quais mídias que vão ser veiculadas? É, nesse momento nós vamos estar veiculando nas TVs fechadas, na internet. Nós vamos estar, num segundo momento, nós vamos estar indo para os estados para fazer uma imersão para dentro dos tribunais de justiça, conversar com os juízes, discutir com os promotores, discutir com as defensorias públicas e o ano que vem efetivamente colocar a campanha na rua. E mais para o final do mês, mais para o final do mês de agosto, nós vamos ser também o Portal Compromisso e Atitude. Fala um pouquinho desse portal para a gente. Na verdade, o portal é um meio de comunicação, onde a sociedade vai ter informações sobre a Lei Maria da Penha e o Judiciário, tanto o Ministério Público, quanto a Defensoria Pública, quanto os juízes, vão ter um espaço onde eles podem ver decisões, onde eles podem ver artigos, que ele pode respaldar a sua decisão. Muito obrigada por sua participação na NBR e voltamos ao estúdio. Obrigada, Carolina. E daqui a pouco a NBR vai transmitir ao vivo a abertura do Encontro Nacional das Delegacias da Mulher, que marca também o aniversário de seis anos da Lei Maria da Penha. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.